O forte lazer da educação, da cultura de trânsito, transporte e mobilidade, do meio ambiente, de segurança, pública e proteção social, terceiro GAI, décimo segundo BBM, quinto CRB, quarta CRE, Codeca, Samai, vigésimo sexto distrito Escroteiros, núcleo Bandeirante, Liga de Defesa Nacional em Caxias do Sul. Neste momento é acesa a pira pelo senhor Antônio, melhor do senhor, pelo senhor Enio Rossi Corsetti. As entidades, distritos e demais interessados que desejem pegar uma centelha da chama da pátria que será...